Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lília Kawatoko, sou professora de ATS do Congresso Tribal pela terceira vez e queria convidar vocês para participar. É um evento muito legal, sempre com muitos profissionais maravilhosos e nessa aula desse terceiro encontro eu vou dar um tema de ATS sobre transições dos passos, tá bom? Espero todos vocês. Um beijo! ATS do Congresso